O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Cantar, cantar, igreja, cantar, 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 que Jesus vem te buscar. Cantar, cantar, igreja, cantar, 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 que Jesus vem te buscar. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. As tuas lágrimas, meio colhidas, uma a uma, que a tristeza dos teus olhos acabará. Cantar, 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 cant Canta, canta que Jesus vem te buscar O teu lugar já está preparado Não chores mais, eu vou te consolar Aqui na vida tudo passa Mas a alegria no céu nunca pintará Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta